Música Para a maioria das crianças, tudo era novidade. Olhares curiosos e atentos à sessão de julgamento da primeira turma. Os estudantes do quinto ano do Instituto da Criança foram recebidos no plenário do Tribunal Regional do Trabalho como convidados de honra. Então, nós vamos julgar aqui agora um caso em que se discute isso. Ele foi apreciado na cidade de Alpenas e o juiz da cidade de Alpenas, ele ouviu testemunhas. Então, esse juiz julgou essa ação e as duas pessoas que estavam envolvidas não ficaram satisfeitas. Fotos para registrar a visita e anotações para não perder nenhuma informação. Em seguida, as 54 crianças foram conhecer a escola judicial. Cartilha na mão, é hora de ouvir as explicações da juíza do trabalho. Adriana Sena. De forma bem didática, ela explicou como funciona a justiça. Algumas já, ao sair lá do tribunal, elas já nos disseram por que usa aquela roupa, o que é que aquele cara estava dizendo, por que o outro não concordou. Então, eles já se interessaram de entender a sistemática de como funciona o julgamento, como funciona o tribunal. O projeto existe desde 1999. A ideia é aproximar crianças e adolescentes do poder judiciário. Mostrar a importância da justiça na vida das pessoas. A aula diferente despertou interesse nos alunos. Érica gostou da postura dos juízes. Eu achei muito interessante o juiz. Ele é muito interessante. Ele é tipo o centro. É muito legal. Eu adorei ele. Apesar da pouca idade, as crianças mostraram que a visita pode ser decisiva na hora de escolher a profissão. Muitos aqui se encantaram pela área do direito. Estou aprendendo muito sobre como os tribunais acontecem, sobre os três poderes, principalmente o judiciário. Estou entendendo bastante. Estou gostando muito. Até deu uma vontade de ser advogada para mim.